Antes de falar sobre projeção, partida, jogo, desempenho, vamos falar sobre os jumentos da cabine do VAR. Você que é um ser humano comum, vamos supor que tu entre na cabine de VAR. Sabe o que parece que acontece? Que se coloca uma máscara de burro e automaticamente parece que a pessoa não sabe de mais absolutamente nada. Eu já perdi o meu respeito por todos os árbitros do Brasil. Eu tirava um ou outro, acho um ou outro árbitro interessante, mas a partir de hoje eu não respeito mais nenhum árbitro do Brasil. Klaus tinha o meu respeito, tinha, mas ele falhou de forma bizarra, prejudicou o Palmeiras no jogo passado, mas foi bizarro mesmo o gol que ele anulou. E ontem ele operou o esporte na área da Pernambuco. E eu vou chegar no VAR também, não foi só Klaus, foi o VAR também. Gente, você que acha que é mim de perdedor, eu não tô nem um pouco preocupado, deixa teu dislike aí parceiro, tô nem um pouco preocupado. Vamos pra os fatos, eu tô dando fatos, não tô dando agora opinião. Gustavo e um lance no jogo agora contra o América Mineiro, ele entra de sola, atinge a bola primeiramente, depois a chuteira dele, pô, bate em Felipe Azevedo. Beleza, Klaus foi lá, perfeitamente cartão amarelo, beleza. O VAR não é pra ser acionado, repito, o VAR não é pra ser acionado, é uma idiotice o VAR chamar Klaus. Foi uma idiotice, sabe por quê? Não foi um erro claro, novamente, não foi um erro claro. Gustavo atinge a bola primeiramente, depois atinge o jogador. Você pode até discutir e tal, mas se Gustavo só atingisse o jogador, eu falava, pô, meu irmão, aí realmente não dá, era pra expulsão mesmo, já era. Aí você deve estar pensando, ah, mas só foi ontem que isso aconteceu, foi... Não, 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 não. No jogo do Internacional, a mesma coisa. Quase que no último lance da partida, o jogador do Inter, dourado, dribla Douglas, Douglas entra no carrinho, atinge a bola e depois o jogador, pênalti, escandaloso. O que é que o juiz faz? Nada. Nada, nem sequer marcou falta. Então, beleza. Se no jogo do Inter nem sequer marcou falta e o lance foi o mesmo, repito, o lance foi o mesmo. Não venho falar, ah, não, o lance foi diferente porque mudou o ângulo da bola. Não, o lance foi exatamente o mesmo. Atinge a bola e depois já atinge claramente o jogador. Falta foi imprudente, o Inter teria um pênalti e poderia terminar no 2x2. O jogo do esporte, falta, cartão amarelo, acabou-se. Agora, qual é a coerência disso aí? Qual é a coerência disso aí? Num jogo, se expulsa Gustavo e no mesmo dia, em outro jogo, sequer marca falta. É por isso que eu falo, esses caras são burros. Burros mesmo, burros mesmo. Esses caras do VAR. É uma coisa impressionante, impressionante. Esses caras não sabem apitar uma partida de futebol de forma coerente. Não tem uma semana de paz com a arbitragem. É uma coisa impressionante. O Bahia foi super prejudicado no Alfredo Jacone também, mas super prejudicado mesmo. O América Mineiro já é o segundo jogo nos últimos três que o América Mineiro é super beneficiado. E sobre o pênalti, gente? Tem gente que ainda acha que recolheu a mão. Novamente, não se recolheu a mão. Muito pelo contrário, ele abre a mão. A mão dele estava fechada até ali perfeito. Se bate aqui, não foi nada. Não foi nada, beleza. Só que, quando o Paulo e o Moçelinho dão o passe, adivinha o que acontece? Ele abre o braço. Batendo o braço. Pênalti. O VAR sequer acionou o Klaus. Aí não é culpa de Klaus agora. A culpa é do VAR, da galera que estava lá na cabine do VAR. E aí, cadê a coerência de vocês? Mamãezinha CBF, cadê a coerência de vocês? Ninguém aguenta mais, pô. Não é só pelo jogo do esporte, não. É porque vocês são fraquíssimos. Vocês são incompetentes, incoerentes. Incoerentes. Uma coisa sou eu, sou incoerente. Eu sou um torcedor. O que eu errar aqui não vai mudar em nada. Agora, vocês prejudicam muita gente. Todos os anos vocês cometem absurdos na arbitragem. Beleza. Se tu quer expulsar o Gustavo, expulsa. Show de bola. Agora, repete o que tu fez no jogo do Juventude, que foi no mesmo dia. Repete. Porque é questão de coerência para uma arbitragem geral. Mas, infelizmente, parece que bota o capuz de burro em todo mundo. E já era. Bom, o Inter vai e contestou a arbitragem, derrota para o Juventude e fará reclamação com a CBF. Na prática, a gente sabe que não vai resultar em absolutamente nada essa reclamação com a CBF. Enfim, o Juventude acabou vencendo o jogo e o esporte acabou perdendo. E um dos fatores foi a arbitragem, sim. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Sobre o jogo em si, gente, sendo bem sincero, o América mereceu a vitória. Beleza. O América jogou mais bola. O que a Demi joga é brincadeira, é craque de bola. Ale jogou muita bola. Juninho, o volante do América, jogou muita bola. Mauro Zara te deitou e rolou. Felipe Azevedo, depois de 10 anos, que não fazia absolutamente nada, voltou a jogar muito. Deu assistência para o primeiro gol. E ali, Ale, pô, cabeceou a bola sozinho. O esporte cometeu erros gravíssimos. De marcação. Maílson tomou dois frangueiros. Dois erros de posicionamento. Foi um combo geral de porcaria, infelizmente. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Então, assim, o América abriu o placar com 1x0. Teve o pênalti que o Avar não acionou. O Klaus estava encoberto, não deu para ver. Sai a expulsão de Gustavo. E aí, o esporte, que já era dominado. O esporte estava sendo dominado. O esporte não fazia quase que absolutamente nada na partida. O América continua a dominar mais ainda. Vira o segundo tempo, faz o 2x0. Agora, numa falha bizarra de Maílson, que ele tentou se antecipar. Depois que viu a besteira que fez, tentou voltar. Não tinha noção de espaço Maílson no lance. Ele poderia botar a mão na bola, porque já estava dentro da grande área. Mas ele não percebeu isso. E o esporte toma 2x0. A Ademir faz o gol para o América Mineiro. E aí, o esporte ainda mostra um poder de reação. Faz um gol com o Mikael e empata com o Zé Welleson. Gente, depois tomou 3x2. A derrota do esporte para o América simboliza o que foi a temporada do esporte. A temporada como um todo. Já começa tudo errado. Tudo errado. O jogo e a temporada começou tudo errado. Aí, o esporte não jogou nada. Construiu o empate heróico. Aí você pensa, é semelhante àquelas 3 vitórias que o esporte construiu. Quando o esporte empatou o jogo, a gente analisando a temporada, é semelhante às 3 vitórias consecutivas que o esporte criou. Contra Corinthians, Juventude e Grêmio. Beleza. Aí empata. E depois, aí todo mundo, agora vai, agora vai, a gente vai poder ficar na Série A. Depois, punha a lada no peito, que foi o 3x2. E agora, falando de tabela de classificação, praticamente o esporte está rebaixado para a Série B. Praticamente. Eu ainda não joguei a toalha. Mas, se perder para o Ceará, esquece. Perder ou empatar, aí eu declaro, eu decreto. Está rebaixado. Se perder. Bom, sobre o que o esporte tem que fazer nas próximas rodadas aí, né? Na luta contra a queda, o esporte precisa fazer um feito que só o Fluminense conseguiu fazer em 2009. O único time na história dos pontos corridos que conseguiu se safar com 30 pontos em 32 rodadas foi o Fluminense de 2009, que terminou a tabela daquele ano com 46 pontos. Ou seja, o Fluminense ganhou 5 e empatou 1. Esse ano é um achismo meu. Por projeção, hoje está em 44 pontos aproximadamente. Pode aumentar por causa do jogo do Bahia. Mas, por questão de aproveitamento, por questão de achismo meu, na verdade, eu acho que com 43 talvez já possa ser que seja possível escapar. Então, eu acho que o esporte, se quiser permanecer, tem que começar a vencer, tem que voltar a vencer. Vencer pelo menos umas 4, empatar uma. Eu acho que pode ser suficiente. Pode ser, não sei se vai ser. Bom, rapaziada. Além disso, só queria destacar que... É óbvio, né, gente? Excluindo a arbitragem, excluindo os amadores e os burros da arbitragem, o esporte, no geral, pelo combo de besteiras e de porcarias que fez durante o ano, infelizmente merece cair sim. Isso aí é um outro papo. Eu não estou excluindo que o esporte foi incompetente. Não estou excluindo que o esporte jogou mal. Não estou falando isso não. Isso aí está no bolo. O esporte está jogando mal. E o esporte merece cair. Pô, elenco o esporte nem tem. Depende de Trelles, Everton Felipe, Paulinho e Mocelin. Para decidir o jogo é brincadeira. Não vai decidir nunca. Então, assim, é começar a planejar a Série B. Quando, se o esporte não ganhar do Ceará, a gente abre uma live já para planejar a Série B. Não é nem mais para ela falar tanto da partida. Bom, é isso, rapaziada. Deixa o like aí. Valeu.